E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Vou casar em você, merda. Nunca fiz um corre, você não deu rimando em troca de moeda. Não sei! Essa aqui é essa linha, é porque não é você que rima, sapatidinha. Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto. Jumou tabuledinha e pego o megafone pra chorar alto. Os morrinhos são pra você, os ouvir é para todos, mas vai ver o correr. É, pego o megafone, isso já tô fazendo. Sabe que agora eu tô desenvolvendo. Eu não consigo dar o megafone na construção. Eu já tô atacando com o mate na mão. Demorando, tenta me atacando com o mate na mão. Não tenta se atacando se tá na frustração. Também fiz o meu corre, me dei de vagão e vagão. Hoje eu vou distalizar do cinturão a cinturão. Eu lembro que eu me perdi que você é MCs. Se eu tô se frustrada, eu nem estaria aqui. Aê, você não consegue entender. Eu tô no mesmo corre que você. Ah, não fica brava. O jogo é assim. Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. Aê, você não consegue. Agora a barra do seu monte. Quando o pitbull vem o poro no seu pescoço. Mas isso, você nunca vai entender o seu cu não. Vou jogar na sua cara 500 anos de savidão. Aê, vai tomar no seu cu. Vai ser elevada. Você paga, mas não entende nada. Aê, 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 vai tomar no suco. E bota a hora numa final que tem que ser bem pesada. Porque até agora, mano, vi vários manos chegando e rimando. Eu não arrumei nada, mas na sua cara é onde eu desenrolo. Porque eu chego tranquilo e não freio o foco. Você tá ciente qual que é da pista? Se tem pala minha, mano, eu te capoto. Eu vou falar na sua. Eu sou na rua. Você sabe bem que a verdade já não encrua. Meu mano, eu mato esse oponente. Ele falou, deu um sorriso no dente. Você tá aqui na minha frente. Você falou que não arrumou nada. E olha a bagunça, confio na sua mente. Não fiz bagunção nenhuma na minha mente. Porque agora eu tô pôndo ele em ordem. Enquanto você acha que tá com a bagunça. Você sabe qual a pista vai vai sentir. Então, Zona Norte voltando pra fazer o que pode. E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não. A bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com o pé do que é da Zona Norte. Aê, meu mano, o Nel te arregaça. Você é da Zona Sul que é muito mais forte. Vai pra Zona Sul, vai voltar sua carcaça. Aê, meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida. Mas não pode crer. Até agora você não arrumou nada. Então, eu quero ser homem pra você fazer. Você vai ver, o bagulho acontece porque você é codre. No fim das contas, lá pra Zona Norte do Rio você não volta. Só volta um post e um salve, parceiro. Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você botou marrão. Depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando um salve. Virou apresentador de televisão. Para, você tá ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Você até ir lá no programa dos caras mandando improviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada. Você sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então, vamos apresentar o novo programa domingo. Vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada. Curte essa adrenalina. Você falou que ia amassar minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Ô, 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 ô. Aí, meu mano, você ficou no pé. A sua atitude foi de mané. Ainda tentou atrapalhar minha rima. Eu passei por cima, ainda dei ré. Palmas, família! E aí, RJ, eu tô na casa. Coliseu, coliseu. Que ele fique, que ele fique. Ó, brado, você quer bater de frente. Mas eu te mostro que você não é sagasta. Você achando uma bolacha no pacote. Porque você ganhou duas espates. Tá pra provar que três é demais, não é não? Quando eu mando a rima. Olha, na moral, meu mano, eu te mato lá improvisada. Mostra que não está no espate. Te desbancar com a tua camiseta de quebrada. Tá tranquilo, meu parceiro? Que o bagulho é muito louco, vou fazer na rima e agora eu sei. Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei. E já vi comédia na minha cara falando o que eu ganhei. Chega, sem vontade, já. Tá ligado que eu vou ter que explicar? Aproveita que hoje você foi enxalado. Tenta vir de frente, descumprado. E desde a sua primeira conquista. Aí, na moral, eu não falei no que você ganhou. Por isso, nessa batalha, você se fudeu. Me esquece, não. Ninguém vai falar no que você ganhou. Depois de que eu te amassar, geral, vai se falar no que você perdeu. Quando eu faço rico, eu roubo impura aqui, meu mano. Olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas, mano, desse jeito, mano, eu te garanto que você vai perder pra sempre. Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC. Isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto, eles falaram que eu ganhei. Vão falar que nós perdeu, mas eles tão me importando com você. São insignificantes que nem as fazem que você fica falando. Chão! Pode vir da minha, mas se você é moscado, eu sigo capotando. É, sério, você tá me capotando porque eu te atropelei, meu mano. Eu te mostro a rima da UZUM. Você falou que ninguém é importante. Mesmo não sendo importante, o pai ele me importa com cada um. Já não? Quando eu faço hip hop por aqui, meu mano, posto pra você, eu tô de jangada. Não quer que minha rima é afundada. Afinal de contas, eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Você tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas você sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco? Quando eu falei isso, eu não tirei, foi o mérito de ninguém. Tá suave, eu sei que todo mundo é importante. E que todo mundo é um ser humano também. Mas aí, pra mim que eu vou não ficar escudando, baixaria e participaria. Zé Povinho, toda esquina tem. É, toda esquina tem por isso que eu quarto hip hop, mano, por aqui que eu dou um show. Afinal de contas, em toda esquina vai rolar o Zé Povinho. Mas não é em toda esquina que você encontra meu flow. Quanto eu quarto hip hop por aqui, meu mano, olha na moral, seu suor tá com calor. Olha na qualquer esquina que você encontra o meu flow, mas vendo o baratinho que o Spike é camelô. Sem vontade, tá ligado que eu vou te bater ou e agora, meu parceiro, eu vou ser nunca quem existe. Clarão que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou contar pra você, tá ligado que o plano vence seu terror. Clarão que eu não encontro o flow do Spike na rua, só encontro a história de pescador. E aí, meu, tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias em vídeo eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final e também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar o passar da final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada. Aê! Você não entendeu por que você não representou a improvisada. Salve pra você e um salve pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo, meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo com o rei na sua barriga. Realmente, você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. Isso é bom pra você, tá ligado, meu parceiro, que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista, eu sou um caminhão na contramão. Você é um tabu, não é uma contramão, mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse. Vai! Você não sabe bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista. Hoje o ouro tá no meu peito. Você morou, parceiro, mas você tá ligado que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte, você vem na cara da zona norte e fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim, porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder fulplado. Hoje o desinteressado perde por interessante. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que essa rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro, eu limpo o cu desincentante. Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui e é falso? Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou, mas se você passou o desincentante, Eu tô dentro da facasa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desincentante. Eu limpo com água que tu é um inseto no meu parabrisa. Meu pai, você não tá sendo é que tá ligado. Meu parceiro, o que eu faço acontecer? Só vou jogar água que você é um inseto no meu parabrisa. E a duzentos do vento leva você. O vento leva meu. Então tá bom, então tá bom. Ele falou que o vento me leva, mas eu abro essa conversa. Meu mano, você perdeu. Você não sabe o que aconteceu. Você se fudeu. A vida tá até pilotando, mas o piloto sou eu. Aí, você falou que o vento me leva. Aí humildemente pra você tá complicado. Porque tem um adversário grande na sua frente. O vento teve que levar. Porque não teve capaz prato. Porra. E a galera... Palma, família! Palma, família! Que vida! Pode crer, pode crer, pode crer. Vamos assim, vamos assim. Ouvi mais em três. Dois. Um. Deus, muito obrigado. Que hoje eu tô iluminado. Minha mente tá focando meu fazer improvisado. A camisa é da Holanda no caminho. Só que cê nega ou perde. Cê é goleiro. E o meu gol é de peixinho. Quanto eu não amo, eu vou gostar. Eu tô mentes de repente. Ganho, ganho meu prêmio. E vai cair no PicPay. Esse cara é o otário. Faz um gol de peixinho. Mas sou caçador de zói. Cê tá no seu mar sozinho. Não, olha meu parceiro. Eu trago aqui na moral. Não é PicPay. Cê veste pra mim e paga o PicPay. Aê. Cê tá com o meu barrilho aqui. Eu passo por isso. Eu pego o mic na sua mente. Eu me embarazo. É PicPay. É Picapau. Esse mal não é brincadeira. Mata esse cara de pau. No final eu vou gritar madeira. Aê. Senhor acelero. Pode avisar o mandão do cabelo vermelho. É o meu parceiro. Eu falo pra tu. Rio de Janeiro é o cote do jaca. Nós é o cote do urubu. Aê. Viva o maneiro. Se liga na moral. Se o rap é mal. Vida é essa indústria vital. Cê não é o urubu. Mas o meu rap tá na escolta. Com essa rima carneça. Os urubus ficarem em volta. Aê. Seu caro bem. Eu sou capaz. Sua rima é um lixo. E pra nada satisfaz. Os urubus ficam em volta. Da hora na improvisação. Que nós é colitiano. E o timão vota um beijão. Aê. Oh. 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 Ei. Oh. Não pode rir que eu faço frio. Dessa forma eu faço a rima multiplicar pra dividir. Quer ganhar falando time. Só que eu rimo a vera. Mato você no Maracanã. Depois em Itaquera. Olha. Eu tô cobrindo. Você quer ganhar. Mas eu tô de brusa de time. Muito barulho. Cacê.